O que mina simpática me olhou de canto quando brotei na área Eu nasci de saca, pude juju na faixa, lá costa importada Tenho preparada, vou comer tudo bem Que ela começou a tacar vários proibidão Que ela começa a jogar Eu mando a mão pra faixa, atenção, atenção Eu faço mal da língua, pode acertar uma boquinha Vou salvar de paz, de favor, hoje a noite eu vou te deixar no cabelo Eu disse, boto gals na língua, pode acertar uma boquinha Vou salvar de paz, de favor, hoje a noite eu vou te deixar no cabelo Boto gals na língua, pode acertar uma boquinha Vou salvar de paz, de favor, hoje a noite eu vou te deixar no cabelo Boto gals na língua, ao vivo e multis claro Tira o pé do chão O que mina simpática me olhou de canto quando brotei na área E ela se destaca, pude juju na faixa, lá costa importada Não tenho preparada Ela começou a tacar vários proibidão E ela começou a jogar Eu mando a mão pra faixa, que não dá pra recusar Boto gals na língua, amor Padecendo com a boquinha, moça vai, me faz recifrar, amor Eu disse, boto gals na língua, amor Padecendo com a boquinha, moça vai, me faz Atenção, multis claros Rrrr Boto gals na língua, amor Padecendo com a boquinha, moça vai, me faz recifrar, amor Hoje a noite eu vou te deixar no cabelo Boto gals na língua Ao vivo, multis claros Joga a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o L Faz o X É Na tua licença